Levante a perninha, empina a bundinha, mão no joelho, dedo na boquinha Kiko Bubum Devagar, Kiko Bubum Devagar Kiko Bubum Devagar, Kiko Bubum Devagar Kiko Bubum Devagar, Kiko Bubum Devagar Kiko Bubum Devagar, assim Eu quero fazer o combate, o combate das meninas gostosa igual chocolate Aquece o pão-pão ou prepare pra provocar Eu quero ver você que tá o pão-pão bem devagar Levante a perninha, empina a bundinha, mão no joelho, dedo na boquinha Kiko Bubum Devagar, Kiko Bubum Devagar Kiko Bubum Devagar, que tolai Eu disse Kiko Bubum Devagar, Kiko Bubum Devagar Kiko Bubum Devagar Eu quero fazer o combate, o combate das meninas gostosa igual chocolate Aquece o pão-pão ou prepare pra provocar Eu quero ver você que tá o pão-pão bem devagar Vem, levante a perninha, empina a bundinha, mão no joelho, dedo na boquinha Kiko Bubum Devagar, Kiko Bubum Devagar Kiko Bubum Devagar, roquinha vai Eu disse Kiko Bubum Devagar, Kiko Bubum Devagar Kiko Bubum Devagar, roquinha tinta vai Eu disse Kiko Bubum Devagar, Kiko Bubum Devagar Kiko Bubum Devagar, Kiko Bubum Devagar Kiko Bubum Devagar Jaca C10, o Moral da Bahia Vem, assim, menina rocha a beira Vai que vai, vai que vai A melhor que tá tendo, hein